Um projeto e tanto, hein? A gente tá falando aí de pouco mais de sete meses em que o projeto do vôlei Joinville começou, o Joinville vôlei, e alcançou o principal objetivo e garantiu vaga na Superliga A. O time recebeu o Araucária, foi na noite de ontem no Centro Eventos Calhansen e repetiu o placar dos dois jogos anteriores contra os paranaenses. Olha aí. Mais uma vez, a torcida compareceu ao Centro Eventos Calhansen para empurrar o Joinville vôlei no jogo mais importante da campanha. O acesso à elite do vôleibol nacional estava a um degrau de distância, e nem o horário complicado, nem o calor impediram o torcedor de fazer a sua parte. Dentro de quadra, a equipe correspondeu. Embalados por mais uma noite brilhante do oposto cubano Yordam Bicê, o Joinville controlou a partida usando todos os fundamentos. Saque forte, bloqueio consistente e ataque agressivo deram ritmo ao jogo histórico. O trabalho feito, acho que levamos toda a temporada por esses dois jogos. Eu me sinto muito complacido pelo trabalho que a gente veio fazer, o time todo, acho que foi um bom trabalho, sensação de dever cumprido. O sonho se tornou realidade. Joinville vôlei venceu o Araucária, fechou a série semifinal em 2 a 0 e garantiu vaga na Superliga A. O projeto, que começou em agosto, já tem o título da Superliga C e o acesso à Superliga A. A equipe quebra um período de mais de uma década sem um time joinvilense na elite do vôleibol nacional. 14 anos separam a participação do extinto Tigre Unissul, a última de Joinville. Agora, o time quer mais e ainda terá um jogo diante do torcedor para ampliar as conquistas. Hoje de manhã a gente fez 236 treinos e eu falei para eles, assim, pode ter tido alguns momentos que eles não estavam treinando tão bem, mas nunca foi por falta de vontade. Sempre, eles estavam sempre se dedicando, sempre se esforçando. Então eu tenho certeza que isso fez a diferença para a gente conseguir o primeiro lugar da fase de classificação. Fez a diferença para a gente conseguir esse acesso e trabalhar muito para a semana que vem buscar o título, para que a gente possa dar mais essa alegria para a Joinville. E o título pode vir com um gostinho de revanche. O adversário na decisão é justamente a única equipe que venceu o Joinville nessa Superliga. O Monte Carmelo volta ao Centro Eventos na próxima quinta-feira, desta vez para a disputa final. Merecimento, agora deixa eu te fazer um parênteses. Que fofuras nos colos ali nas entrevistas, né? Que legal, o Drica Evarino vai comentar agora, mas eu tinha que falar, porque eu tenho certeza que muita gente em casa assistindo já foi falando que fofuras nos colos ali. Acho que esse ambiente, né? Família, seriedade, credibilidade, né? Giovanni Gavi à frente, tudo isso junto com o talento, claro, né? Da equipe fez com que fez essa conquista ontem, né, Drica? Boa tarde. Boa tarde a todos que estão em casa. E é isso mesmo, né? O clima é esse de família, né? A hora que terminou o jogo ali, a torcida foi para a quadra e as famílias estavam ali, né? Os filhos do BC, do Peu, estava todo mundo por ali para comemorar isso que você falou, né? Um projeto sério que começou em agosto, a gente acompanhou desde o comecinho, né? Quando o Giovanni anunciou que traria o projeto para cá e agora corou aí com o principal objetivo que era chegar à Superliga A em menos aí de um ano. Já conquistou a Superliga C, agora tem a oportunidade de conquistar o título da Superliga B, mas o objetivo principal era chegar à elite do voleibol. Fazem 14 anos que Joinville não tem um representante na elite do voleibol masculino. Então agora é comemorar, né? Aproveitar, comemorar esse acesso e aí se preparar para enfrentar o Monte Carmelo, que como a gente viu aí na matéria, foi o único time que venceu o Joinville e foi justamente na estreia em casa. Então vai ter aquele gostinho de revanche para dar, de fato, mais essa alegria para a torcida. E é claro, a gente vai estar lá acompanhando e torcendo, né? Porque o esporte joinvilense, como a gente sempre fala aqui, né? Apesar de o Joinville no campo ainda estar aí patinando para voltar àqueles momentos de glória, os esportes de quadra e tantos outros dão muitas alegrias para o Joinvilleense. E o Joinville vôlei é mais um exemplo disso. E por falar em alegrias, amanhã a gente tem a estreia do Jack Futsal na Liga Nacional. A gente falou de alegrias com eles aqui no estúdio essa semana. E o Tricolor inicia a caminhada em busca de mais um título em busca do Bi da Liga Nacional. Vai receber o Brasília às 7 horas da noite aqui no Centro Eventos Calhansen. Tem o Brasília que está retornando à Liga Nacional depois de um tempo fora. Então, o Joinville vai fazer essa estreia aí. Deve ter alguns desfalques até pela intensidade aí das últimas semanas. Mas faz a estreia diante do torcedor, assim como o Jaraguá, que também esteve em quadra essa semana contra o Joinville. Também estreia na Arena Jaraguá contra o Muarama também às 7 horas da noite. A gente vai trazer todos os detalhes lá na Arena ND+, na NDFM na segunda-feira e aqui no Balanço Geral. Combinado. Agora o vôlei, a Liga A já começa esse ano ainda, né? Começa esse ano, outubro, novembro. Ano passado a gente teve uma mudança no calendário por conta das adaptações que precisaram ser feitas aí nos últimos anos por conta da pandemia. Mas em meados de outubro e novembro já começa a temporada. Então, termina agora na semana que vem, na quinta-feira final. O time vai ganhar aí uma folga até para se reestruturar, né? Mais patrocínios, mais investimento. Tem o estadual ali em agosto e aí já a emenda para a Super Liga A no finalzinho do ano para a gente ir em busca de uma bela campanha certamente. Que legal. Torcedor, pode dizer aí, ó. Joinville está na Liga A, Série A do vôleibol brasileiro. Valeu, Drica. Ótimo fim de semana com boas notícias na segunda. Voltaremos com boas notícias. Assim será. Valeu, então. Ótimo fim de semana com boas notícias.